Ele vem com o seu trabalho, né, André? Isso é muito bacana, né? Com certeza. E, Carol, chegamos agora em um quadro que nós temos aqui, que é um quadro Momento Toro, que é patrocinado pela Toro Investimentos. E é o seguinte... Ah, é o Torão de Wall Street? Aquele ali é o Toro. Toro, que é uma empresa do Grupo Santander também, então é uma corretora super segura. Fiquem tranquilos que vocês estão investindo na melhor corretora aqui muito segura do Brasil. Mas, Ninja, o quadro é o seguinte. A Carol vai te fazer algumas perguntas e você tem que responder. Bate pronto. Vamos embora. Ou é A ou é B, você responde o que você acha. Sim, aceito. Tamo junto. O Ninja é desses. O Ninja, ele fala. O Ninja é... É, vamos embora. Bate papo muito legal. Você amadurece as suas ideias. Bate papo muito completo. Agora, pega a chave. Pega a chave do que o Ninja falou. Agora, vamos lá. Momento Ping Pong com o nosso poderoso chefão Ninja. Deixa eu abrir aqui. Aumento Ping Pong? É, 24 horas aqui. A gente dá umas erradas, né, Ninja? Você sabe? Mas, olha aí. Lembrou, Ká, que aquela história... Essa é a beleza da parada. Dá umas erradas, mas tá tudo certo. Vamos pra cima. Vamos lá, aqui, ó. Quem você acha mais foda? Michael Jordan ou Kobe Bryant? Porra, aí vocês querem me ferrar, né? Só pode ir um. Michael Jordan é... Deus usando shorts e Kobe Bryant foi criado a imagem e semelhança dele. Lebron James ou Stephen Curry? Caramba, hoje tá complicado. É, o nosso roteirista aqui. É, porque assim... Montou o Ping Pong. É, o Ping Pong foi... Eu sei que é bate pronto, mas é o seguinte, Ká. Eu... Nossa, você tem uma coisa que eu não gosto das comparações. Porque eu gosto dos dois, eu amo os dois. Mas fala um, não foge, Ninja. Não foge da raia. Tá bom, vamos com o Labrón James. Labrón James me deu um título em Cleveland, caramba. No dia do meu aniversário. Ai, tanto que você gosta dele, né? Não, gosto não. Eu amo esse cara. Melhores times do NBA hoje, Lakers ou Chicago Bulls? Melhor time do NBA hoje é o Brooklyn Nets. Mas vamos lá, entre os dois... Não, mas tem outra coisa aí. Tá bom, vamos lá. Chicago Bulls hoje tá jogando melhor que o Lakers. Ó, desculpa se eu errar aqui, pessoal. Phoenix Suns ou Brooklyn Nets? Não, não. Brooklyn Nets, disparado. Disparado, mas com a gente voltando daquela parte do Lakers e Chicago Bulls, é que o time do Lakers é... Pô, tem lá o Labrón James, né? Tem lá o Labrón James, é favorito. Melhores... Eu gosto de todo mundo, André. Tá sério? É, a galera fica pedindo pra escolher. Que time, time, time... Mano, é os dois, né? Então, sabe, o Chicago tá detonando, o Lakers eu sei que vai se dar bem, vai chegar lá. Maiores jogadores de todos os tempos, Pelé ou Maradona? Pelé. Ronaldo Fenômeno ou Adriano Imperador? Fenômeno, disparado. Eu vi uma foto dele, ó. Ronaldo, você aí, queremos você aqui no podcast. Fenômeno, acabou de comprar um cozeiro. Cara, Fenômeno sensacional, eu tive o prazer de conhecê-lo esse final de semana. Um grande empresário também, né? Nossa, um ser humano fantástico, né? O Ronaldo, né, cara? Ah, é quase um sonho ter ele aqui com a gente no podcast. Mesmo sem conhecê-lo antes, pra mim o Ronaldo sempre foi o maior de todos. Eu nunca vi o Pelé jogar. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Ah, mano, Neymar. Eu sou muito fã do Neymar. Messi? Muito fã do menino de ouro. Joga muito. Joga muito. Não sei, mas não me entende errado. Eu amo o Ronaldinho. Sabe, cara, o que eu falo da galera é isso. Quando a gente põe comparações e a gente começa a enaltecer um, automaticamente as pessoas que começam, que gostam mais... Ah, não, mas aqui é uma brincadeira. Não, eu entendo. Todos são bons, Paul Neymar. Pelo amor de Deus. Inclusive, se eles quiserem dividir o dinheirinho deles com a gente, por cento... Se quiser deixar a carteira... Errada, eu não tô, né? Messi ou Cristiano Ronaldo? Ah, Cristiano Ronaldo, disparado, robôzão. Se juntar o Messi, Cristiano Ronaldo, esse povinho, e der 1%, errada eu não tô. Eles podiam deixar a carteira cair do nosso lado. Deixar a carteira. Eu te devolvo amanhã. Um dia só, consegui. Mas, Cade, falando da galera, você fala da brincadeira? Quando a gente fica comparando, a galera, a gente fica dando... Eu falo bem de um, aí a pessoa gosta do outro, fala bem do outro. Só que pode reparar. Passa dois segundos, a pessoa começa já apontando os defeitos de um, os defeitos do outro, pra provar que o dela é melhor que o outro. Eu já falo, cara, meu brato. Eu gosto de falar, mas aí a galera fica louca. E o Ronaldinho? Sensacional. Eu nem mais. Nossa, é o melhor de todos. Aí o cara, e o Ronaldinho? Maior de todos. O Pelé? Maior de todos, cara. Não pode ter dois maiores de todos. Tem 10 mil. Então, assim, eu gosto muito de... Ah, de enaltecer a galera, né? Mas eu sou fã de todo mundo ali, mas...